Mais uma classe gramatical que vai trabalhar junto com o substantivo. É a principal questão que nós temos para a concordância nominal também, que vai surgir mais adiante. Dando sequência aos nossos estudos da morfologia, nesta aula nós vamos conhecer o adjetivo. Fala, charmosos! Professor Thiago Charme aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez vamos trabalhar a classe gramatical aqui do adjetivo. Eu digo isso porque vocês estão vendo aí uma sequência de aulas para nós formarmos aí o nosso curso de morfologia. Lógico que essas aulas aí inteiramente gratuitas. E se você quer continuar recebendo essas aulas aí nas suas notificações, no seu e-mail certinho, ou nas notificações do seu celular para não perder nenhuma aula, não esquece de dar like já nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É dessa forma que você recebe todas as minhas aulas aí no conforto do seu aparelho. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Eu estou falando então do adjetivo. O adjetivo então vai ser aquela classe gramatical que vai trabalhar então as características. Tudo que for atribuído a características dadas aos substantivos. Nós não podemos esquecer daquele grupo de classes de palavras, de grupos de classes gramaticais aqui, que estão diretamente ligadas ao substantivo. Então são as que nós chamamos as classes nominais ali, né? Então o substantivo ele vai estar lá sempre ali na volta do substantivo. Nós vamos ter lá sempre um artigo, né? O artigo vai fazer parte ali desse grupo. Nós vamos ter o numeral, como nós já vimos, né? Nós vamos ter o adjetivo, que é a classe que nós vamos ver hoje nesta aula aqui. Nós vamos ter o pronome também, que vai ser uma classe nominal. Então essas classes vão estar ali diretamente conectadas ao substantivo. Então o adjetivo é uma delas. Então o adjetivo ele vai indicar as qualidades e também os estados, o estado desse substantivo. Então vão ser características ali que estão atreladas ao substantivo. Isso quer dizer que não vai haver então um adjetivo sem que haja um substantivo ali próximo dele. Então não existe um adjetivo sozinho em uma frase, em uma expressão. Como o adjetivo ele trata de dar qualidade ou indicar o estado, eu preciso dar a qualidade e indicar o estado de algum ser. E esse ser vai ser o substantivo. Perfeito, gente? Essas palavras então substantivas, adjetivas, elas vão variar também em gênero, e aí o feminino ou masculino, em número, singular e plural, e em grau. E aí nós vamos ter o grau comparativo e o grau superlativo. Vamos ver cada um deles aí dentro dessa classificação. Primeira forma de classificar então esse adjetivo é muito parecida com um substantivo, tá? Primeira forma então é a forma do simples. O adjetivo simples é aquele adjetivo com apenas um núcleo, um radical, tá? Então ele tem apenas um radical aqui. Vamos dizer pobre, magro, triste, lindo, bonito e por aí vai. Ele tem apenas um radical aqui. Já o adjetivo composto é aquele que vai apresentar mais de um radical. Então esse que vai apresentar mais de um radical. Então eu vou ter lá, ó. Luso brasileiro, superinteressante, amarelo ouro. Não podemos esquecer que esse adjetivo composto, assim como funciona o substantivo também, né? Ele pode ser separado por hífen ou pode ser, né, uma palavra só sem a presença deste hífen aqui. Vai acontecer também. Perfeito, gente? Vamos adiante? O que nós temos aqui é também classificá-los em primitivo e derivado. O primitivo então vai ser aquela palavra que dá origem a outros adjetivos, tá? Então ele vai dar, ele dá origem, né? Ele vai dar essa origem a outros. Então, por exemplo, eu tenho bom, alegre, puro, triste, notável. São adjetivos e eles podem dar aí origem a outros adjetivos, perfeito? Já o derivado é, então, aquele adjetivo, aquelas palavras que derivam, né, de substantivos ou de verbos, perfeito? Então, por exemplo, ó, articulado. Algo que é articulado, ele vem do verbo articular. Por isso que ele é um adjetivo derivado. É um adjetivo que ele tem a sua origem aqui de um verbo. Visível, né? Visível, ele vem do verbo ver. Então a origem do adjetivo visível vai ser o verbo, tá? Formoso, por exemplo, ele vem do substantivo formosura. Então, a partir do substantivo formosura, formou-se, então, o adjetivo formoso. Tristonho, ele vem do substantivo triste. Então, a partir do adjetivo, ops, a partir do substantivo triste, criou-se, então, o adjetivo tristonho. Os adjetivos pátrios, que também podem ser chamados de gentílico, né, pátrio ou gentílico, é aquele que vai indicar o local de origem ou a nacionalidade de uma pessoa. Por exemplo, brasileiro, gaúcha, paulista, europeu, africano, japonês e por aí vai. São sempre esses adjetivos que estão ligados, então, a um substantivo, obviamente, e eles estão ali, eles indicam, então, o local de origem desse ser, dessa pessoa, né, ou a nacionalidade. Um dos dois vai servir aqui, perfeito, gente? E nós vamos ter, também, a relação de gênero do adjetivo. Vocês podem perceber que classificação, gênero e número, funcionam muito semelhante ao substantivo, né, por isso que nós chamamos, então, de classes nominais aqui, porque elas são muito semelhantes. Em relação, então, aos gêneros, que vão ser, né, o masculino e o feminino, os adjetivos, então, eles vão ser divididos em Adjetivos uniformes, lembro que também no substantivo aparecia isso, eles apresentam uma forma, tá, uma forma aqui, para os dois gêneros, tanto o feminino quanto o masculino. Então, existe uma forma para os dois. Então, menino feliz, menina feliz. Então, eu tenho uma única forma, tanto para o substantivo masculino, quanto para o substantivo feminino. Uma única forma, por isso que nós chamamos de uniforme, tá? Agora, os adjetivos biformes são aqueles que eu vou apresentar, né, ele vai variar, então, conforme o gênero. Então, eu tenho homem carinhoso, carinhoso, né, mulher carinhosa. Então, vai mudar, né, de acordo com o gênero do substantivo. Nunca esquecendo que isso aqui é concordância, né, concordância. Ou seja, né, o meu adjetivo, ele deve concordar, então, aí com o meu substantivo, tá? Com o substantivo ao qual ele está se referindo. Perfeito, gente? Então, vamos adiante aqui. Quanto ao número, nós vamos ter, então, o singular e o plural, né? Assim como acontece com o substantivo, singular e plural. Como é que ele vai fazer essa concordância também com o substantivo? Então, se eu digo pessoa feliz, feliz é o adjetivo, perfeito? Pessoa é o substantivo. Então, feliz, ele está se relacionando com pessoa. Pessoa feliz, plural, pessoas. Pessoas, né, pessoas felizes, né? Então, é dessa forma que nós vamos formar, então, o plural aqui do adjetivo. Problema socioeconômico. Problemas socioeconômicos. Então, perceba que é só o segundo item que vai para o plural. Aqui nós temos, né, dois itens aqui, né, um prefixo ali e temos o meu adjetivo. E o outro substantivo ali para formar, certo? Estudante mal educado, estudantes mal educados, tá? Então, aqui o adjetivo foi para o plural, neste caso aqui. Vai concordar, então, com o substantivo. Quanto ao número, também podemos dizer o seguinte. Quando nós tratamos de adjetivos compostos aqui, de modo geral, gente, de um modo bem genérico aqui, a primeira parte do adjetivo, ela é reduzida, tá? E somente o segundo que vai variar, perfeito? Aí, o que vai acontecer neste caso? Homens afro-brasileiros. Percebam que só o segundo item aqui que vai para o plural, tá? Questões econômico-fiscais. Olha o plural aqui no segundo item, perfeito? Quais as exceções dentro, né, desta regra que nós temos? Se houver, né, um substantivo na formação desse adjetivo composto, ali um adjetivo mais um substantivo, não haverá variação de nenhum desses termos, né, deles ali, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Camisa amarelo-ouro, camisas, olha o substantivo na formação, amarelo-ouro, então nenhum dos dois itens, ele vai variar, ok? Sapato verde-abacate, sapatos, como eu tenho esse substantivo aqui, verde-abacate. Aí, eu não faço essa distinção, perfeito? Isso vai acontecer. Em relação ao grau do adjetivo, o que nós temos aqui? O grau comparativo e o grau superativo. Sempre entendendo aqui, comparativo, nós comparamos superativo, nós conseguimos colocar ali uma preferência, perfeito? É preferência aqui. Então, o grau comparativo, ele pode ser de igualdade, e isso vai acontecer dessa maneira aqui, ó. O professor de literatura é tão bom quanto o de biologia. Isso quer dizer que os dois, né, então vamos botar aqui, ó, os dois, vamos botar ambos, né, ambos, ambos são bons, tá? São bons da mesma forma, igualdade, perfeito? Comparativo de superioridade, é quando um deles é mais do que o outro. Então, nós temos formiga é mais habilidosa do que a Marta. Eu prefiro aqui, mais do que. Então, essas duas palavras, elas vão jogar juntas aqui. Então, eu tô dizendo aqui, no nível aqui, né, de superioridade, nós temos a formiga aqui e a Marta aqui, nesse nível de habilidade, perfeito? Comparativo de inferioridade, ou seja, ao invés do mais, eu vou usar o menos. Euclides é menos esperto que Clarice. Então, menos que, mais do que e menos que, certo? Então, menos esperto que Clarice. Perfeito, gente? Então, comparativo aqui, igualdade, superioridade e inferioridade. O superlativo, então, nós temos aquele marco aqui, né, Nós temos dois tipos. O superlativo absoluto, tá? Que vai ser... Que ele vai se referir a um substantivo. E o superlativo relativo, que ele vai se referir a um conjunto. Então, é como se tivesse um item em relação ao todo, tá? Agora, o absoluto é aquele único item ali que eu estou fazendo, que eu estou usando esse superlativo, tá? E aí, vai acontecer. No absoluto, o analítico e o sintético. O analítico é quando eu uso uma palavra para intensificar o meu adjetivo. Então, eu tenho essa palavra. Normalmente, eu vou utilizar ali um advérbio. E aí, eu vou usar um adjetivo ali ao lado, tá? Então, o superlativo absoluto, aqui, analítico, ó. Clarice é muito inteligente. Aqui, meu adjetivo, né? E aqui está o meu superlativo analítico, tá? O sintético vai dizer que Clarice é inteligentíssima. Ou seja, eu uso adjetivo mais sufixo. O sufixo lá, que é o íssimo, né? Íssimo, íssima, érimo, érima. Isso vai aparecer. Então, adjetivo mais sufixo, perfeito? O superlativo relativo, ele vai se referir, então, ao conjunto. Então, percebam só. Eu tenho o relativo à superioridade e o relativo à inferioridade. Então, Clarice é a mais inteligente da turma. Então, eu peguei um conjunto, que é a turma. E aí, eu estou fazendo esse superlativo aqui, dizendo que ela é a mais inteligente, então, daquele grupo todo. Não é só uma pessoa. Eu estou colocando ali dentro daquele grupo. Euclides é o menos esperto da turma. Então, o Euclides, ele está lá no nível muito abaixo do nível que a turma compõe ali, tá? De esperteza. Certo, meu povo? Então, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte. Nós temos aqui também o uso aqui do adjetivo, da locução adjetiva. Isso vai aparecer com muita frequência também, por quê? Principalmente quando nós trabalharmos mais adiante lá na sintaxe, os adjuntos adnominais. Então, olha o que acontece aqui. A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo, tá? Então, o que vai acontecer? Amor de mãe vai ser o quê? Amor materno, né? Amor materno aqui. Enxaguante de boca é enxaguante bucal. Opa! É isso que eu falo aqui. Enxaguante bucal. Opa! Vou botar aqui, ó. Enxaguante bucal, tá? Pagamento do mês. Olha aqui, ó. Do mês são duas palavrinhas, né? É pagamento mensal, tá? Balanço do ano. Balanço anual, né? Balanço anual. Balanço anual. Dia de chuva, dia chuvoso, tá? Chuvoso, então, é do dia, tá? Em relacionado ao dia aqui. Então, essa locução adjetiva, pra nós testarmos, sempre tenta colocar um adjetivo no lugar dela pra ter certeza que é uma adjunta denominal como nós vimos mais lá na frente. Então, nós estamos vendo que o de mãe é uma qualidade ao amor. De boca é uma qualidade ali, né? Se referindo ao enxaguante. É isso. Perfeito, gente? Que nós vamos perceber aqui na locução adjetiva que vão aparecer várias em relação a isso. Perfeito? Então, eu quero dizer pra vocês que, trabalhando isso, fazendo esse estudo, então, dos adjetivos das classes gramaticais, a gente vai perceber que esse adjetivo, ele só vai funcionar se eu tiver um substantivo ali próximo dele. Não esqueça, então, de dar um like nesse vídeo aqui, de se inscrever no canal e de perceber em todas as nossas, todas as redes, então, do Português com Charme aí. Siga lá em todas as redes que tem muita novidade surgindo aí. E eu fico por aqui e deixo o meu abraço. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus